Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Transitar pelo acostamento é infração gravíssima e o condutor pode perder o veículo. Como funciona o Disque Denúncia 181, uma homenagem ao Dia dos Paz. Uma entrevista sobre a população de rua da região metropolitana de Belém. E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o grupo Samba Nosso de Cada Dia. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um problema grave nas estradas. Transitar pelo acostamento é proibido, mas essa imprudência é uma cena recorrente na BR-316. Quando o condutor é flagrado cometendo a infração, recebe multa e pode até perder o veículo retido. Com tanto congestionamento, o acostamento é alternativa para muitos motoristas. Carros, vans, motos e até caminhões não hesitam ao verem a pista livre. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o acostamento só deve ser utilizado para a circulação de pedestres e ciclistas. Isto quando não há local adequado para que eles circulem. Também pode ser utilizado por veículos de emergência, desde que estejam devidamente sinalizados. Uma situação que a gente verifica rotineiramente aqui na rodovia BR-316, são as irregularidades pelo trânsito no acostamento. Na região metropolitana de Belém, o acostamento da BR-316 é rotineiramente utilizado como se fosse uma extensão da rodovia. Um perigo para quem circula pelo local. Graças a Deus que não, mas fico sempre atento por conta disso, porque eles vêm tudo no acostamento. Há casos em que o acostamento é utilizado para a parada de veículos. Aí a gente tem que se arriscar pela rua, porque aqui é engarrafamento, né? E eles ficam estacionados, aí é ruim para a gente passar, sabe? Muito complicado. Muito complicado mesmo. Circular, parar, ultrapassar pelo acostamento é infração gravíssima. Nas rodovias federais do Pará, desde o início do ano, foram registradas 1.284 ocorrências de transitar pelo acostamento. A multa é de R$ 574,54, com 7 pontos na carteira. Ultrapassar pelo acostamento foram 504 infrações, cada uma R$ 957,70, com 7 pontos na carteira. Este inspetor da Polícia Rodoviária Federal diz que só é possível utilizar o acostamento em alguns casos. O acostamento só deve ser utilizado, como está previsto no código, se o veículo precisar ser imobilizado por conta de algum problema, uma pane no veículo, um problema mecânico, que precise parar o veículo e o veículo não consegue mais se deslocar. Ele deve encostar no acostamento, sinalizar devidamente com o triângulo e a luz de emergência, o pisca-alerta, para procurar ajuda, auxílio para resolver aquele problema. Em outras situações não é permitido parar o veículo no acostamento, estacionar o veículo no acostamento. Como a maior parte do perímetro urbano da BR-316 não é devidamente estruturado, pedestres, ciclistas e coletivos têm que disputar espaço no acostamento. Atenta, se não só comigo, como tem criança também, tem que ficar bastante atenta, né? Muito, principalmente vão, atrapalha muito o trânsito. Em situações como essa, cabe ao Poder Público, junto com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, organizar o fluxo na via. E ainda falando em trânsito, 15 novos radares de fiscalização eletrônica começaram a ser instalados pela CEMOB. O objetivo é coibir infrações como excesso de velocidade, parada sobre a faixa de pedestre e avanço de sinal vermelho. Uma pesquisa foi realizada pelo órgão para decidir a localização dos equipamentos. A partir da segunda quinzena de setembro, os radares começarão a ser aferidos pelo Inmetro e só depois estarão aptos para começar a funcionar. Os radares ficarão localizados em cruzamentos das avenidas Pedro Álvares Cabral, João Paulo II, Senador Lemos e Centenário. O equipamento será instalado ainda na Avenida Perimetral, em frente à Escola de Aplicação da UFPA. De acordo com uma pesquisa do Programa Interdisciplinar Trópico em Movimento da Universidade Federal do Pará, existem cerca de 500 moradores de rua em Belém. A maioria tem entre 18 e 29 anos. Para entender melhor esse fenômeno social, vamos conversar com o pesquisador da UFPA responsável pela pesquisa. A pesquisa foi realizada na região metropolitana de Belém, incluindo o município de Ananindeua. Nós temos aqui o professor Thomas Michay, do Poema, que é o Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia, da Universidade Federal do Pará, que pode explicar um pouquinho para nós acerca dessa questão social que foi estudada. Professor, como é que a gente deve entender esse fenômeno social dessa quantidade de pessoas que moram nas ruas de Belém e de Ananindeua? Bom, esta população representa realmente uma tragédia social, cada um por si mesmo. Eles vivem numa situação de marginalização social, econômica e cultural, e eles não têm vínculos permanentes mais com as suas famílias, etc. A grande maioria nem tem mais contato com a sua família. Nós realizamos esta pesquisa por iniciativa da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, que financiou esta pesquisa. Nós contamos as pessoas em Belém e Ananindeua, chegamos a um número de 583 pessoas, 84% do sexo masculino, e do ponto de vista da faixa etária, quase a metade entre 17 e 29 anos de idade. Então, a situação deles é extremamente difícil e a questão é o que fazer com eles, quais são as perspectivas. Então, nesse sentido, eu posso dizer, nós temos até um sinal positivo no sentido da Prefeitura ter implantado em Belém e em Quaraci, dois centros referenciais de tratamento, que atendem aproximadamente 150 pessoas diariamente, de uma forma competente e com muito compromisso social. Se centros desta forma fossem ampliados, esses centros têm o apoio do Governo Federal, nesse sentido, eu diria, nós teríamos uma chance de poder atender todas as pessoas em situação de rua. Mas o problema não é, na minha avaliação, a situação só das pessoas em situação de rua. O problema maior é que nós temos em Belém e Anandindeua, aproximaram uns 350 mil pessoas vivendo entre a linha da indigência e a linha da pobreza. Isso é um berço quase natural de futuros moradores de rua. Então, o grande problema é o que fazer para diminuir as condições não civilizatórias de uma grande faixa social desta maior cidade do estado do Pará. Em relação a essa população que o senhor se refere, que vive uma situação de pobreza extrema, e que são moradores de rua em potencial, digamos assim, quais seriam as principais políticas públicas que o senhor acha que são emergenciais a serem aplicadas para atender essa população? Em primeiro lugar, investir na população jovem. Já bem, nós estamos numa situação terrível do ponto de vista educacional. Em Belém e Anandindeua, dois municípios com quase 2 milhões de habitantes. Os jovens, entre 15 e 17 anos, terminam, dos que terminam o primeiro lugar, são só 50%. Ou seja, o que nós temos nesta área é realmente a consolidação, um déficit educacional que é estrondoso. Isso tem que ser enfrentado, isso é a coisa mais importante. Aí vamos precisar de um grande mutirão entre as instituições educacionais do município, do estado, da federação, ou seja, das universidades que devem ser envolvidas. Isso é um aspecto fundamental. Em segundo lugar, arranjar perspectivas de emprego, renda e ocupação. Veja bem, o que nós temos hoje em dia em Belém? Nós temos em Belém, em toda a região metropolitana, um terciário hipertrofiado com empregos instáveis, com uma baixa remuneração, absorvendo quase 80% de toda a população em idade de trabalhar. Então, isso é uma maldição mercantilista que tem uma história longa aqui no estado do Pará. Isso tem que ser enfrentado. Como enfrentar isso? A partir daquilo que o referencial específico da Amazônia, a sua biodiversidade, aproveitando a biomassa terrestre e aquática da região para criar perspectivas de ocupação, emprego e renda. Isso é a única perspectiva que eu vejo. E Belém continua muito longe dessa perspectiva. Agora, professor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o trabalho do poema, inclusive também o trabalho específico dessa pesquisa. Como é que foi realizada? Qual a mão de obra que foi necessária para realizar essa pesquisa? Bom, aí eu tenho uma novidade que você talvez ainda não internalizou. O poema, hoje em dia, fez uma longa discussão sobre o seu passado e iniciou um novo programa interdisciplinar que nós estamos chamando Trópico em Movimento, rumo à criação de uma civilização original da biomassa na Amazônia. E no âmbito desse programa interdisciplinar, essa pesquisa foi realizada. O que nós fizemos? Nós fizemos a contagem, nós fizemos uma análise quantitativa da situação econômica, social e cultural das pessoas através de técnicas de amostragem envolvendo 250 pessoas e nós sistematizamos no relatório de pesquisa que vai ser publicado neste mês ainda, toda a situação, mas não só para mostrar, estatisticamente, a situação é esta. Não. Nós inserimos isso numa proposta de alternativa para poder discutir com os atores sociais e políticos deste contexto regional alternativas. Por isso nós estamos dizendo, estamos dando com este relatório uma perspectiva de discussão sobre as perspectivas de definir alternativas a partir das potencialidades endógenas de desenvolvimento das microrregiões. Aqui, no nosso caso, obviamente, da região metropolitana de Belém e das mesos e microrregiões perto. Agora, nós falamos de um problema que pode ser ocasionado, que é o aumento dessa população de rua, em virtude, em relação à população que vive em situação de baixa pobreza, de extrema pobreza. E nós falamos também das questões pessoais que envolvem cada caso das pessoas que moram nas ruas. Agora, do ponto de vista social, professor, de que forma essa quantidade de pessoas que moram nas ruas, essa população, interfere na vida social, na vida cotidiana da capital, da cidade de Belém? Eu acho que não interfere muito. Eles são realmente, do ponto de vista da sua condição social, os párias desta sociedade, muito maltratados, discriminados, vivem numa situação de medo permanente, diante, inclusive, de uma certa violência que está sendo suscitada pelos órgãos de controle, polícia militar, etc. Eles estão reclamando disso. Além da pesquisa estatística, fizemos uma pesquisa oral, ou seja, nós entrevistamos 20 pessoas sobre a trajetória de vida de cada um, que estão sendo, estas trajetórias estão sendo documentadas dentro do relatório de pesquisa. Então, eu acredito que a interferência dessas pessoas, desses 583, no âmbito da sociedade em geral, é mínima. O que nós precisamos discutir, o que fazer para humanizar as condições de vida para eles, e o que fazer para criar uma perspectiva humana para a sociedade como um todo, no sentido de criar alternativas de vida para as mais pobres camadas desta sociedade. Muito obrigada, professor, pela sua participação hoje aqui conosco no Nazaré Notícias. Obrigado pelo convite. Tá certo. A você aí de casa, você já sabe que você pode participar conosco, enviando sugestões de perguntas, enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas. Você pode participar, inclusive, pelo WhatsApp. O número é o 988-14-1491. Encerra hoje, aqui em Belém, a nona Conferência Municipal de Assistência Social. O objetivo do evento é discutir o Sistema Único de Assistência Social e elaborar propostas para os próximos 10 anos. Carolina Guimarães tem mais informações. A Conferência Municipal fala sobre os avanços da assistência social nesses 10 anos e também sobre os principais desafios dentro dessa área. Para falar sobre isso, aqui ao meu lado, a Terezinha Natividade, que é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Terezinha, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, qual é o principal objetivo dessa Conferência Municipal? O tema da Conferência de 2015 é consolidar o SUAS de vez rumo a 2026. O que significa isso? Significa que estamos avaliando o que foi feito nos 10 anos do SUAS e propondo novos serviços na elaboração de um novo plano decenal. Nós temos um plano decenal que completa 10 anos agora em 2015 e foi um momento assim que se escolheu a nível nacional que a Conferência de 2015 teria como tema a elaboração, uma proposta, sair propostas para a elaboração de um novo plano decenal que será construído em 2016. Agora, a Conferência é um espaço aberto, quer dizer, todo mundo pode debater, principalmente os usuários da assistência social. Por que é importante ouvir, principalmente as suas pessoas? A Conferência é um momento ímpar dentro dos serviços, dentro da assistência social. Por quê? Porque é um momento em que os trabalhadores, os usuários, os gestores, eles se reúnem, para quê? Para debater, para avaliar e para propositar novas ações na área da assistência social. Então, é um momento em que você está avaliando todos os serviços, o que deu certo, o que não deu, mas é um momento também assim de você propor, é um momento de propositar. Então, esse momento é para isso, é para conjuntamente, coletivamente, de forma coletiva, as pessoas que fazem parte, que utilizam, que utilizam e que trabalham na área da assistência social estarem propositando novas ações. Agora, o SUAS, Terezinha, é uma legislação incorporada à lei orgânica de assistência social. Por que é importante consolidá-lo? Muito já foi feito nesses 10 anos, mas precisamos qualificar mais os serviços. Qualificando os serviços, teremos menos vulnerabilidade social em cada município e as ações mais qualificadas, os trabalhadores mais qualificados para desenvolverem ações de encontro, que vão de encontro aos anseios de cada usuário da assistência. Muito obrigada, Terezinha, por suas informações. A assistência social é uma área de suma importância para a sociedade. As propostas debatidas aqui irão para a conferência estadual em outubro e posteriormente para a conferência nacional em dezembro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Alunos e professores das Faculdades de Museologia e de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, aqui em Belém, descobriram tesouros arquitetônicos nos escombros dos casarões que ficaram destruídos após um incêndio ocorrido em julho deste ano no Centro Comercial de Belém. O objetivo é recuperar elementos da memória arquitetônica da região. Entre as descobertas estão tijolos em L e com três furos, que foram confeccionados somente até o início do século XX, exclusivamente na Amazônia. Todo o material será catalogado e os registros impressos serão encaminhados aos órgãos que atuam na preservação do patrimônio histórico de Belém. Os cemitérios aqui da capital estão recebendo serviços de preparação dos espaços para receber os visitantes que vão homenagear os seus pais falecidos. Ao todo, 290 homens das Secretarias Municipais de Urbanismo e de Saneamento trabalham na limpeza, capina e organização nos cinco cemitérios públicos de Belém. A preparação dos cemitérios para o Dia dos Pais começou ainda no mês de julho. Essa é a terceira maior data de visitação dos cemitérios, logo depois do Dia de Finados e também do Dia das Mães. Para garantir a segurança dos visitantes, efetivos da Guarda Municipal e também da Polícia Militar atuarão no sábado e no domingo dentro e no entorno dos cemitérios. A expectativa do Departamento de Necrópolis da Seurbe é de que mais de 60 mil pessoas visitem os cemitérios de Santo Isabel, Soledade e São Jorge. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Abaetetuba, município do Pará, o dia será de sol com poucas nuvens e durante a tarde parcialmente encoberto. A temperatura mínima fica em 22 e a máxima pode chegar a 31 graus. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a sexta-feira será de sol entre nuvens o dia inteiro. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima em 35 graus. No município de Santana, no Amapá, o dia será encoberto e no período da tarde o sol aparecerá entre nuvens. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 30. A comunidade do bairro da Terra Firme, aqui em Belém, recebe amanhã diversos serviços como emissão de RG e carteira de trabalho, vacinação, atendimento jurídico, além de consultas médicas. Os atendimentos serão realizados de sete e meia da manhã até uma da tarde na unidade integrada do Propaz, localizada na Avenida Celso Malcher, próximo à Igreja Matriz da Paróquia São Domingos de Gusmão. A iniciativa é uma parceria de vários órgãos públicos. E você acompanha ainda nesta edição como funciona o Disque Denúncia 181, uma homenagem ao Dia dos Pás. E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o grupo Samba Nosso de Cada Dia. Há quase 10 anos começou aqui no estado do Pará o trabalho da Polícia Civil, conhecido como Disque Denúncia 181. O serviço é mais um mecanismo de comunicação para o relato de crimes como roubos, homicídios e tráfico de drogas. Os funcionários não são identificados por uma questão de segurança. Aqui trabalham equipes dividida em quatro turnos para cobrir todos os horários do dia e atender a demanda da população. O Disque Denúncia da Polícia Civil de número 181 começou a funcionar no final de 2006, por uma necessidade da segurança pública. Foi da necessidade de se ter um local que canalizasse as informações anônimas da população e sistematizasse para poder fazer os encaminhamentos às unidades. Ou seja, para auxiliar o caráter investigativo das polícias civil e militar. Essa foi a necessidade principal. Os relatos investigados dizem respeito a crimes. A maior denúncia é sobre tráfico de entorpecentes. Essas denúncias são encaminhadas para as unidades da Polícia Militar e Polícia Civil para serem checadas. E eles têm em média duas semanas, 15 dias para poderem nos informar se a situação realmente procede e se há necessidade de uma intervenção mais importante, no caso uma prisão, etc. O Disque Denúncia da Polícia Civil funciona 24 horas e 7 dias na semana. Quem liga recebe uma senha, que nada mais é que o número da ligação. Através desse número é possível acompanhar as investigações feitas sobre o fato relatado. O Disque Denúncia tem os caráteres de sigilo, gratuidade e anonimato. São as marcas principais do serviço. Essa informação, então, é encaminhada para as unidades para a checagem. E a autoridade policial, então, fica incumbida de nos dar o retorno, para a gente poder saber se houve efetividade ou não. Dados registrados aqui apontam que no ano passado foram recebidas 76.043 chamadas. Desse total, 20.825 denúncias foram encaminhadas, 112 prisões foram efetivadas, 42 foragidos foram recapturados e 18.622 quilos de drogas foram apreendidos. No primeiro semestre deste ano já foram contabilizadas 20.681 ligações. Desse total foram encaminhadas 15.075 denúncias. Foram efetivadas 175 prisões, recapturados 23 foragidos e apreendidos 20.821 quilos de drogas. A gente garante a questão do anonimato. O cidadão pode ficar tranquilo que a sua identificação é preservada. E, realmente, a gente tem tido um aumento no número de prisões, de apreensões de droga, também nas investigações de crimes de homicídio, a gente tem um bom índice também de efetividade. As informações são nos repassadas pela Polícia Civil, que são a resolutividade criminal. Então, a gente aproveita a oportunidade para agradecer a população e pedir que nos continue informando, repassando esses dados, para que a gente possa contribuir com o combate à violência. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que trabalham aqui em Belém, entraram em greve desde ontem por tempo indeterminado. A categoria pede alinhamento salarial e fortalecimento da instituição, além da valorização da carreira. A decisão foi tomada em assembleia da categoria e, em Belém, os serviços de arrecadação serão interrompidos. Quem passar pelo Bosque Rodrigues Alves neste domingo poderá conferir o espetáculo infantil A Lenda da Espada Prata. A programação é voltada para as crianças e promete divertir a garotada. E neste sábado, o Espaço Chevalier Eventos receberá a exposição Expo do Seu Araújo, que traz ao público fotografias de Tiago Araújo. A exposição acontece no Espaço Chevalier Eventos, em Belém, com entrada gratuita. O Teatro Margarida Esquivazapa apresentará o espetáculo Como Nasce um Cabra da Peste, do Festival de Teatro Brasileiro, que contará ao público de Belém uma história paraibana. O espetáculo tem entrada gratuita. A Casa da Linguagem, aqui em Belém, abriu inscrições para a oficina de desenho com caneta esferográfica ministrada por Alex Barros. O desenhista propõe o uso da caneta como técnica de ilustração. As inscrições seguem até o dia 18. Alunos de escola pública são isentos da taxa de inscrição. A Casa da Linguagem fica localizada na Avenida Nazaré, na esquina da CIS de Vasconcelos. As oficinas acontecem de 18 de agosto até o dia 4 de setembro. Para universitários e alunos de escolas particulares, a taxa é de R$ 20,00. O telefone para contato é o 91, que é o código diário, 32419786. Neste domingo é comemorado o Dia dos Pais, uma data dedicada a rememorar todo o amor e gratidão existentes na relação entre pais e filhos. E para homenagear a figura paterna dentro da família, vamos conhecer um pai que terá um domingo mais que especial. Hoje nós vamos contar a história de Fernando e Luiz. Com eles vamos entender este amor inigualável existente entre pai e filho. Luiz nasceu dia 9 de maio. Foi uma surpresa na vida do casal. Laís engravidou ainda na lua de mel. E a casa, que era para dois, teve que ser estruturada para três. Quando soubeu a notícia, a gente modificou toda a casa. Modificamos estruturalmente, modificamos a parte do quarto, modificamos, ampliamos o quarto, compramos algumas coisas já para receber a criança, compramos o beijo, todo o material necessário para poder recebê-lo adequadamente. Forramos o quarto, tudo para poder ele chegar bem e chegar com saúde e ficar também numa consistência que ele possa ser bem acolhido em casa. A chegada de um bebê muda a rotina de qualquer pessoa, especialmente de um homem. Um pai de primeira viagem explica esse psicólogo. A noção de que você vai receber um ser, que vai se tornar uma pessoa, que você vai se tornar responsável por ela, por toda a existência desse ser, já te traz uma noção de responsabilidade ou de atualização. Todos nós temos essa noção, essa capacidade de se atualizar e tentar ser melhores a cada dia. Com o advento de uma criança, que vai se tornar realmente, vamos nos tornar responsáveis por essa criança durante toda a existência dela, chega a ser um propulsor bem maior. A figura paterna é essencial na vida de uma criança. O abraço de Fernando faz Luiz se sentir mais seguro. O carinho do pai conforta. O bebê fica tão relaxado que até dorme em seus braços. O Fernando é um super pai. Desde quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, ele acho que é o melhor pai do mundo. Ele é o melhor pai do mundo para o meu filho. Quando eu descobri que eu estava grávida, ele me acompanhou em todas as minhas consultas, em todas as minhas alterações, fazia questão de estar presente. Quando o Luiz nasceu, ele fez questão também de estar presente nas consultas dele, como ele vai até hoje. Ele é um pai que dá banho, que ele troca, que ele fica com ele, faz ele dormir, faz o leite dele, dá para ele. Ele é um super pai. No seio familiar, o pai estrutura uma relação saudável para a criança, impondo respeito aliado a afeto e carinho. Em um primeiro momento, a criança e a mãe, ainda não há muita distinção da criança, pela visão da criança, de quem é a mãe e de quem é a própria criança. O surgimento, a participação do pai nessa vida afetiva é o que vai tornando uma realidade da criança perceber que existe um outro, que existe uma outra vontade manifesta, que no caso é as vontades do pai, a presença paternal. Esse pai se fazendo presente e tendo uma troca afetiva com essa criança, vai facilitar com que ela desenvolva cada vez mais relações afetivas futuras, bem mais saudáveis. Então é muito importante a participação afetiva, principalmente, não só provedora, não só de presença física, mas de estreitamento de laços afetivos com a criança. Na casa de Fernando, a relação entre pai e filho tem como base o convívio, a partilha e principalmente o amor de Deus. Este domingo será mais que especial para a família. O casal comemora um ano de casamento depois de nove anos de união. O Fernando terá seu primeiro dia dos pais e o Luiz comemora três meses de aniversário. Esse vai ser o melhor dia dos pais durante esses dez anos. Vai ser muito diferente, vai ser especial com a chegada dessa criança. Vai ser significativo, por uma questão de ser meu filho, de estar com ele em si e de relembrar o meu pai que não está mais presente. Me perdi recentemente. mas é uma divisão de sentimentos. De uma falta, mas de uma alegria. De dizer assim, poxa, meu pai não está, mas eu vou me basear no meu pai poder fazer o melhor para o meu filho. Então vai ser uma situação muito maravilhosa e realmente que vai fortalecer cada vez mais. Tanto a mim, como a família e como todas as pessoas que estiverem próximas da gente também. A harmonia do casal, a relação de pai e filho é um exemplo nos dias de hoje. O nosso bate-papo musical de hoje traz a alegria da amizade traduzida em canção. Depois de perder uma pessoa querida, o músico paraense Alcir Guimarães encontrou nos amigos a força para seguir. A união virou samba no grupo Samba Nosso de Cada Dia. O nosso bate-papo desta sexta-feira está muito especial com o grupo de samba, o Samba Nosso de Cada Dia. Um grupo que na verdade surgiu a partir do amor. Para entender essa história, está aqui ao meu lado a Melina Foro. Ela que faz parte desse grupo Melina. É um grupo muito especial, né? Tem um significado muito especial para vocês. Tem, com certeza. Porque, como você falou, surgimos em função do amor. E é uma honra para mim estar do lado de cada um deles, porque eu sinto que com eles eu tenho uma parte do samba de Belém, uma parte do samba da história, de como é. E isso para mim é muito importante. Então, eu me sinto honrada de verdade de estar do lado de cada um deles. Agora, para a gente conhecer esse grupo, quem faz parte do Samba Nosso de Cada Dia? Bem, vamos lá. Nós temos o Heraldo Santos, que toca a percussão. Temos o nosso... Para mim, a minha referência é de samba, de música paraense. O nosso pai, nosso poeta, o Sir Guimarães. Temos o Drede Silva Júnior, que toca o cavaco. Temos o tio Maurício Nery, que não pôde estar aqui, infelizmente, por funções de trabalho. Temos a Cristina Matos, grande cantora da nossa terra e minha irmã. Temos a Lorena Monteiro, compositora e cantora, muito minha amiga também. E eu me chamo Melina Foro, sou muito instrumentista e no nosso grupo estou tocando violão. Agora, como foi que vocês se reuniram? Nós já vivemos na casa do pai, né? Porque, na verdade, nós somos uma família e essa aqui é a pequena parte da família. Nós estávamos lá, íamos muito e um belo dia a Cris chamou a gente para gravar o Clube do Samba, não foi, Cris? E aí, lá, a gente parou assim, nossa, deu certo. Deu muito certo, então, a gente pode montar alguma coisa. Aí, o pai já falou, chama a Lorena, chama não sei quem, chama o Heraldo e tal, e vamos fazer. Aí, resolvemos fazer, estamos aqui. Está dando muito certo. Agora, Cristina Matos, a cor de vocês é o azul e branco. Por que o azul e branco? Bom, o azul e branco, ele tem um significado especial para a gente, que é uma homenagem também à nossa mãe, à nossa sica, à nossa luz, que não está mais conosco fisicamente, né? Mas que continua conosco. E ela gostava muito do azul e branco, então, nós, a nossa homenagem, né? E esse grupo também é para ela. Agora, nós temos a Lorena Monteiro, que é a caçula desse grupo, que coincidentemente, completa 18 anos no dia do lançamento do grupo, que é no dia 14 de agosto. Está com o coração feliz, né? Esse lançamento, assim, no dia do aniversário. Estou, sim. Estou muito feliz pela realização também, na verdade, porque, na verdade, eu não esperava que eu fosse chamada para o grupo, entendeu? Eu nem sabia que tinha um grupo, na verdade. E aí, o tio Alci chamou, falou com a Melina, que é muito minha amiga, falou que queria que, sei lá, o que eu podia entrar seria bacana, entendeu? E eu topei na hora. E eu entrei, estou aqui, estou muito feliz com isso. agora, as pessoas podem esperar muita coisa, a expectativa está grande para esse lançamento e que, depois desse show do dia 14, venham muitos outros, né? Com certeza, gente, nos aguardem. Dia 14, estaremos na Casa de Noca às 22 horas, a partir das 22 horas, mas, assim, cheguem cedo. Pois é a Casa de Noca, é a Casa de Noca e nós estamos muito felizes de ter essa oportunidade de estar fazendo o nosso lançamento lá, porque é um lugar que todos nós gostamos muito e nós temos referência. E para quem sentiu saudade de ouvir o Alcir Guimarães conversar com a gente, quero dizer que, na verdade, ele e todos os outros rapazes do grupo foram cavalheiros e permitiram que somente as mulheres do grupo falassem com a gente nessa sexta-feira. Mas nós queremos mandar um beijo para os nossos homens do grupo e dizer que é um prazer estar com cada um deles, em especial o Alcir Guimarães, que é a nossa luz, é o nosso poeta maior, é a nossa paixão, é o nosso pai, é o nosso poeta, enfim, né? O nosso povo seguro. Então, a gente vai mandar um beijo para eles aqui atrás e nós amamos todos, todos, todos. Com certeza. E se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo musical e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, basta acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Eu fico um pouquinho mais aqui com o grupo e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá! E aí E aí